Nacife, obrigada, viu? Mas vamos lá, ajuda a gente nessa aqui. Então, Nacife, vamos falar da correção na Lava Jato. O ex-juiz Sérgio Moro recebeu uma boa e uma má notícia ontem. A boa foi o voto do relator Luciano Falavinha contra a cassação dele no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que a gente acabou, inclusive, de conversar com a doutora Maíra Reca sobre isso. E a má foi a conclusão pelo corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, da correção extraordinária na 13ª Vara Federal de Curitiba. Nacife, eu quero te perguntar qual o processo que deixa Moro mais preocupado, mas queria te pedir antes, em breve palavras, por favor, para você traduzir para a gente esse processo da correção, para a gente entender a nossa audiência exatamente do que se trata, porque é um tema confuso. Na correção, o que acontece? Você tinha a 13ª Vara e o Sérgio Moro e depois a juíza, aquela juíza, aquela aqui, com a Pespeste lá, era uma vara totalmente desorganizada, que não tinha controle nem sobre os recursos que entravam das multas. Gabriela Rádio. Gabriela Rádio. Era uma zona total. E para manter a blindagem, eles decretavam sigilo em tudo, em tudo. Então, quando vem o juiz Eduardo Ápio, ele abre a caixa de Pandora e aparece aí aquele caos inominável. Inominável. Você tem recursos aí que você não sabe, eles perderam controle sobre os recursos. Não sabe que banco colocaram, onde que está. Então, a correção, o que que faz? Ela pegou, primeiro, todos os dados lá da 13ª Vara, está conferindo tudo, todos os procedimentos, mas não ficou só lá. Foi também para o TRF-4, para aquela oitava turma lá, que endossava todos os malfeitos do Sérgio Moro. Todos os malfeitos do Sérgio Moro. Então, digamos, esse é o risco do Sérgio Moro. Em relação ao julgamento do TRF lá, você vê, o juiz falando, não, nós não podemos ser pressionados pela opinião pública, que é justamente o que o recurso que a Lava Jato usava, né? Mas as informações que vêm é que os juízes que potencialmente vão votar pela condenação do Moro estão sendo submetidos lá a linchamentos em Curitiba, linchamentos virtuais e tudo em Curitiba. Mas qualquer que seja o resultado vai para Brasília. E Brasília fica fora aí desse inferno aí que virou a justiça de Curitiba, né? Aliás, a justiça do sul, né? Porque o TRF é do sul. Mas em relação ao Moro, digamos, essa correição vai pegar não só Moro, mas desembargadores. E vai ser fundamental, porque o que aconteceu em Curitiba, no TRF4 lá, que fica em Porto Alegre, a sede, foi uma rebelião em relação ao Supremo Tribunal Federal. Foi uma rebelião, eles desobedeceram. E o que nós temos hoje, com esse desmonte que veio com a Lava Jato e com o bolsonarismo, foi ministérios públicos, promotores estaduais, aí assumindo posições políticas por todo o Brasil, as corregedorias dos ministérios públicos estaduais atuando corporativamente, os tribunais não obedecendo a jurisprudência que vem do Supremo Tribunal Federal. Então, esse movimento do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, vai ser fundamental para reinstitucionalizar a justiça. Porque o federalismo, quando você pega o modelo americano, que é a base aqui do nosso modelo federativo, é o seguinte, os estados têm as suas autonomias, têm os seus poderes, mas você tem que ter um poder central. Então, se um determinado estado começa a ver abusos de um determinado poder contra a população, contra políticos e tudo, cabe à União, cabe ao Poder Federal estabelecer um balizamento. Então, digamos, é fundamental o que está acontecendo hoje, nessa correção do Conselho Nacional de Justiça e em algumas votações do Conselho Nacional do Ministério Público, que até então atuava de uma maneira muito corporativa. Chegou a hora de enquadrar o Poder Judiciário. Enquadrar onde? Não é enquadrar a decisão do juiz, é enquadrar dentro da Constituição. E é isso que está ocorrendo aí com essa correção na 13ª vara e no TRF4.